A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai ter que alterar a regulamentação dos serviços de telefonia móvel para impedir cobranças de mensalidades a clientes que comunicarem perda, roubo ou furto do celular. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e vale para todo o país. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, que havia instaurado um inquérito para investigar possíveis irregularidades no atendimento prestado pelas operadoras. A apuração constatou ineficiência dos canais de atendimento ao cliente, além da cobrança de multas por cancelamento e mensalidades, ainda que o consumidor estivesse impedido de usar o serviço. O Ministério Público chegou a recomendar as alterações à Anatel e, diante da negativa da agência, ingressou na Justiça Federal em Florianópolis a ação. A Anatel recorreu ao TRF, mas em segunda instância foi mantida negativa por unanimidade. Com isso, a Anatel vai ter que acatar a determinação da Justiça e impedir cobranças após perda, roubo ou furto de celular.